Oi gente! Bom, como vocês viram no título do vídeo, hoje nós vamos mostrar como nós montamos a nossa faixa de padrinhos do nosso casamento. Desde já, queremos desculpar pelo barulho, se vocês estiverem ouvindo, porque o redominho é aqui o ponto central do churrasco. Pra começar, primeiro eu tenho que cortar um pedaço de árvore, né? Pra fazer a padeira. Bom, gente, o tema do nosso casamento é azucerente, então nós focamos nessa cor aqui na caixa também. A nossa ideia foi o quê? Vamos comprar a caixa de nome de EF e vamos pintar de um branco um creme. Olha o que a gente fez, com essa cor. Nós compramos a caixa e aí nós pintamos com uma tinta. Tinta é o nome dela? Areia, nome da tinta. Enfim, é um creminho. Aí nós compramos papel de seda, a gravata é essa, compramos na Shem. Vou deixar o link na descrição, que faz o que você quer. E essa é a pulseira que as madrinhas vão usar. Tem um coração, é o inicial de elas. Elas usam no dia e os padrinhos também usam essa gravata no dia. O doce que a gente fez é da Home Cookies, agora não foi a gente que fez, mas foi ele. 10 em 3. Nós mandamos cookies de lembrancinha na caixa. Esse é o manual dos padrinhos, como vocês podem ver, manual dos padrinhos, L e N. Aí você abre dentro da dedicatória dos padrinhos, tem o dia do casamento, aqui na agenda. As instruções para as madrinhas, para os padrinhos. E tem aqui as últimas dicas. O nome, você não pode ver, né? É, o nome vai na caixinha no laço. E a almoçada vai colocar a pulseira. Ah, a gente também usou isso aqui. O nome de mosquitinhos, diz o da pulseira. Agora a gente vai mostrar para vocês como a gente montou a caixinha. Gente, o primeiro passo é a gente cortar o papel de seda. A gente pegou um papel de seda e cortou ele no meio. Aí, o que que faz? Parece que tá feio, que é de novo. Se sube! Enfim, o papel que a gente cortou no meio, a gente dobra assim. A gente pega a caixinha e faz do papel o formato da caixa. Assim, que fica. Pega e dobra pra dentro. Fica assim. E aí a gente pega e vira ao contrário. Pra que a parte bonita fique pra cima. E ajeita. A gente optou pelo papel de seda porque a gente não gosta muito de palha. Muitas pessoas colocam palha, mas a gente não quis, não é não. Segundo passo. Vamos colocar a pulseira da almofada. E aí fica desse jeito, gente. A almofada na caixinha. A gente pega e coloca no palha. Ou aqui. Aí a gente pega o... Manual do Stryker. Esse aqui do celular. É, a gente só pega o celular. Agora com a gravata, a gente dá uma minutinha também. E a gente coloca aqui. Aí a gente vai e pega o cookie. E coloca aqui perto da almofadinha. Aí a gente coloca aqui do lado da almofadinha. Fica assim por dentro, gente. Aí... Agora a gente vai montar o laço pra vocês. Gente, é isso aí. A gente pega a caixinha. Coloca o laço debaixo dela. E vê qual lado fica maior. Fica mais ou menos um tanto assim maior do laço. Aí, do jeito que o Matheus tá cruzando. Eu venho aqui e seguro assim. Pra cruzar. Aí o lado que fica maior. Vai passar por baixo da caixa. E aí nós vamos usar o laço. Fica desse jeito. Agora a gente pega o nome. Que a gente já furou. E passa aqui pelo lado. Aí vem com as flores de mosquitinho também. Pega um tanto razoável. Pega um tanto razoável. Que tá chique, bonitinho. E aí a gente coloca aqui. Aí faz aqui o laço bem bonito. E aí a gente vai ajeitando o laço. Conforme o seu gosto. Puxa as flores de mosquitinho mais pra baixo. Dá uma ajeitadinha assim. Vem com a tesoura. E corta. Corta o laço pra não ficar... Tão grande. E é isso, gente. E é isso, gente. Enfim, gente. Esse foi o vídeo. Eu espero muito que vocês tenham gostado da nossa caixinha de padrinhos. E eu espero que isso sirva de inspiração e de ajuda pra muitas noivinhas que eu sei que me acompanham. Já se inscreve aqui no canal. Comenta. Dá um like. Compartilha. E manda pra aquela noiva que tem dúvida sobre o caixinha de padrinhos. Às vezes esse vídeo pode ser norte pra ela. Mas é isso aí. Tá aqui nas nossas redes sociais. E os sigam, nos acompanhem pra saber mais do casamento. E é isso aí. Um beijo.